Música A leitura solta a imaginação, traz boas ideias. Ah, é como ler, é ver filme. Conhecer novas histórias, novos personagens. Você me lembra, me dá prazer, assim, me dá prazer. Você absorve com bastante conhecimento, bastante cultura. Música A Biblioteca Central de Ideias, ela reabre agora com um novo visual e pronta pra receber as pessoas como um espaço não só de leitura, mas também como um espaço de convivência e acolhimento. Também é um dos projetos do Instituto Uzi Minas, patrocinado pela Lei Federal de Incentivo, pela Uzi Minas. Música A Biblioteca Central de Ideias, ela é responsável por fazer com que ideias de autores e autoras do mundo inteiro circulem presencialmente, e também pelo já conhecido serviço nosso de delivery de livros, que a gente entrega os livros na casa dos nossos leitores e leitores. Música Todos os anos, dia 28 de abril, a gente comemora o aniversário da Biblioteca Central de Ideias. Esse ano completa 18 anos com programação gratuita de acesso e formação do público com livro e leitura. Venha conhecer a biblioteca, tem inúmeras possibilidades e incentiva muito a gente a ler. Música Música